Chega difícil Eu não tenho nada a esconder Agora é pra você Agora a gente é descarada Não tô nem a ordem Não tô nem a ordem A neguinha já tava quase com a condição Pode me abraçar sem o dedo Pode me abraçar sem o dedo Pode me abraçar sem o dedo Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final feliz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor